Ó, o treino de foco ajuda a fazer a apresentação da guia e também de sensibilizar, então eu faço o anel no colarzinho, pode ser uma coleira, pode ser uma guia unificada como essa, eu faço aqui, ó, mostra aqui pra ele, ó, mostra aqui pra ele, quando ele colocar a cabecinha lá dentro, eu reforço, ó, reforcei, muito bom, aí eu já deixo a mão preparada de novo, então, essa base aqui do foco, da indução, vai ajudar ele a dar junto, ele sentar, ele deitar e também, nesse início, a apresentação da guia, ó, ó, ele colocou a cabecinha lá dentro, eu reforço e tiro. A ideia é que ele crie essa associação positiva, que quando ele coloca a cabecinha lá dentro, ele é reforçado, ó, vou puxando também, ó, puxei aqui, ó, a mão, reforcei. Aí depois tem exercícios que a gente vai colocar a guia nele, ele começa a arrastar a guia, a gente vai criando uma interação pra ele não dar importância com a guia, tá vendo? Eu vou liberando, ele sentindo a guia nele. Quando você não faz isso com o filhote, a guia cria uma condição aversiva que incomoda, eles começam a se bater, aí o dono segura, ou muitas vezes o dono compra a guia no pet shop e fala, vou fazer o primeiro passeio com ele no sábado, e coloca a guia nele, já sai com ele pra um estímulo externo, que seria ônibus, caminhão, barulho, e aí o filhote fica assustado, machucar as patas, deita, começa a se bater todo. Então você consegue fazer essa prévia na apresentação da guia, correto? Deixou? Deixou?